e aí e aí e aí e aí gente assim ó nossa ele vai cair do berço e aí e aí e aí e aí e aí tá de baby doll dá beijinho ai que lindo toma ai eu vou mas eu tô muito cansada eu falei que eu acho que eu tô todo exercício vou ter que fazer caminhar alguma coisa tem mais um mas fato que não tô achando um palitinho que esse é do Davi não esse é do Mateus é do Davi Vou gastar agora o tempo em colagem, né? Pra quem saber, o pessoal tá muito bom. Tá muito bom, tá muito bom. É, eu tô precisando. Paguei... E não dá nem dois meses, R$100,00. Tem que comprar de mês e meio, né? Mandei. É, compra isso aí, cara. Eu tô me segurando pra não comprar, né? Todo mundo tem o outro, né? O que ela falou? O psicológico é maravilhoso. Com o cabelo, com a pele. A mulher falou que a pele mudou muito. Em três meses, tomou um negócio. Aí eu falei, ah, eu compro uma compra. Aí fiquei com pena de comprar. Aí depois eu vi o Bruno comprou pra cacete quase R$3.000,00. Eu falei, eu vou ficar economizando e o cara vai comprar pra cacete quase R$3.000,00. Aí eu comprei. Falei, daqui a pouco eu vou comprar de novo. Tem dois. Cada pote dá pra vinte dias. Todo baralho tem o rei. Também tem sua rainha. Eu sou valente, eu sei mais pra mim. Tchau, Tibia. Mesmo tudo errado. Nós compramos. Gastei R$55,00 só de pipoca. Pipoca e refrigerante. Eu podendo fazer aqui. Quando o senhor for pro cinema, o senhor passa aqui e leva a pipoca. Tchau, Tibia. Tchau, Tibia. Eu tenho pipoca, mas não é de micro-ondas. Bibi. Tchau. Tchau. Olha só ele. Tá gravando. Não sei se achar que tá no portão. Não sei se achar que tá no portão. Não sei se achar que tá no portão. Ui, ui, ui. Eu vou ter que olhar o Davi. Eu vou ter que te olhar pra sua mãe tomar banho. Não. Fica aí no berço. Eu vou ir fazer meu chique-toque. Não. Não.